Olá pessoal, eu sou o Jouto Lugo e esse é o nosso curso de Física Básica do Heixo. Eu sou esse cara aqui, que está aqui no vídeo, vocês devem ter me visto aí. E nesse curso, você sabe, obviamente, se chegou até aqui, nós estamos estudando Energia, Trabalho, Potência e Rendimento. Essa é a nossa aula de número 8 e, como prometido, essa é uma aula de exercícios, ok? Então, acompanha aqui o Newton, certo? Nessa jornada de resolver questões, uma jornada terrível, né? Enfim, vamos acompanhar o Newton na resolução dessas questões, está melhor que eu estou agora. Bem, aí está a nossa questão, essa é uma questão de anel. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos, a corda, em que uma mola, em seu interior, é comprimida, quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. Quando a mola é deformada, depois volta à forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito, também é verificado em um dínamo. Não! Um dínamo transforma energia mecânica em energia elétrica. Um freio de automóvel. Não, não é um freio de automóvel. O líquido se expande e para o carro. O carrinho está voltado, começando a se mover. Um motor a combustão. Não, um motor a combustão não. Um motor a combustão explode lá tudo. Aquela energia que está dentro do combustível, aquela energia química, é transformada em energia mecânica. Uma usina hidroelétrica. Nox, uma usina hidroelétrica. A energia potencial da água é transformada em energia mecânica, que é transformada em energia elétrica. Uma atiradê no estilingue ou um badóquio, dependendo de onde você morar. Bem, é exatamente isso aí, né? No badóquio, no estilingue, você pega, estica o elástico. Então, da mesma forma que a mola é comprimida ou é distendida, você estica e aí solta. E a energia elástica da mola, no caso do elástico, da atiradeira, é transformada em energia cinética. Que o bicho, a pedrinha, pega. E aí nunca usem isso aí para tirar no espaço alívio, em nada, né? Porque é muito feio fazer isso. Certo? Bem, próxima questão. Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura. A partir da barragem, de onde será bombeada a água. Então, tem lá um reservatório, 20 metros de altura, certo? Para onde vai ser bombeada a água. Para limitar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, disponibiliza uma potência média de 50 watts. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e uma eficiência de transferência energética de 100%. Qual é o volume de água em litros bambiado para o reservatório no intervalo do tempo citado? Bem, vamos lá. Vamos resolver essa questão no quadro. Ok? Muito bem. E o que é que nós temos? Nós temos, então, uma reprisa. De onde vai ser puxada a água para o encaneamento até o reservatório. Esse reservatório está o quê? 20 metros de altura. E aqui estão as células fotovoltaicas que alimentam a água. Certo? E o que é que ele diz para a gente? É que no intervalo de 11 e meia até as 12 e meia, a potência média é igual a 50 watts. Certo? Então, qual é a energia que essas células vão disponibilizar para a bomba? A energia, a gente sabe, a potência é a energia dividida pelo tempo. Certo? Então, a energia vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Beleza? Só que a potência é 50 e o intervalo de tempo é 1 hora, ou 3600 segundos. Então, a energia total, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Eita, deixa eu melhorar aqui o meu quadro. A energia vai ser 50 vezes 3600. Isso aqui vai dar 180 com 3 aninhos. Então, vai dar 180 vezes 10 ao cubo. Certo? Júlios. Essa é a energia total. Mas o que a gente quer é a energia da água. Essa energia que a célula disponibiliza para a bomba é transferida com a energia potencial gravitacional da água. Então, o que a gente quer descobrir é qual é o volume de água que a 20 metros tem essa energia. Certo? Então, vamos calcular isso aí. Deixa eu apagar isso aqui, porque esse quadro aqui é pequeno. Minha câmera não é muito boa. Então, o que a gente tem é que a energia é 180 vezes 10 ao cubo. Ok? E a energia potencial gravitacional, a gente sabe que é MGH. Mas a massa que a gente quer descobrir, a gravidade é 10, que a altura é quanto? 20 metros. Isso tem que ser igual a 180 vezes 10 ao cubo. Beleza? Então, a massa, isso aqui vira 200 e passa dividindo. Então, a massa vai ser 180. Vamos botar assim. Dividido por 20. Isso aqui corta com isso. Esse zerinho aqui. E 18 dividido por 2 é 9. Ou seja, é 9, 1, 2, 3. Está certo isso? Não, não. Tem algo errado. Ah, porque era 200. Então, cortou o outro zero. 900. Ok? Então, são 900 quilos de água aqui em cima. Só que a gente quer o volume e não a massa. Certo? Só que a densidade da água é 1 quilo por litro. Cada litro d'água tem 1 quilo por litro. Certo? Então, se 1 quilo d'água está em 1 litro, então 900 quilos d'água vai estar em 900 litros. Pronto. Resolvido a questão. Letra D. E agora, vamos resolver essa questão aqui. Do Instituto Federal de Santa Catarina. O batistacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas. Na maioria das vezes de concreto. Que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples. O motor suspende através de um carro. Você está vendo aqui no desenho. Você tem o motor e tem o cabozinho ali puxando, né? Bem, cadê? Deixa eu ver o que eu perdi. Através de um cabo de aço. Um enorme peso. Que se chama martelo. Que é abandonado de uma altura. Por exemplo, 10 metros. Você vê aqui no desenho, 10 metros. E que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. Ali está a 2 metros. O processo de suspensão e abandono do piso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada. Ele vai fazendo isso. Batendo, batendo, batendo. Até o negócio enfiar na terra o tanto que você quiser enfiar ele na terra. E aí, vamos ver qual é a perguntazinha. Aqui está de novo a nossa questão. Só que por favor, eu vou dizer o menor. É correto afirmar que o funcionamento de bate-estaca é baseado no princípio de A. Transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca. Claro que não, né? A gente não quer esquentar ela. Letra B. Conservação da quantidade de movimento do martelo. Não, nada garante que a quantidade de movimento é conservada. Eu falei as pontinhas aí, né? C. Transformação da energia potencial. Energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca. Exatamente. Primeiro o martelo está lá em cima. Só a energia potencial gravitacional. E aí você solta. E bate no martelo. Bate na estaca. A estaca sente a força do martelo e é empurrada. Sofre o deslocamento, o trabalho. Letra D. Colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca. Não. A colisão não é elástica. É inelástica. Ou parcialmente, não. Vai que o martelo volta um pouquinho. Vai que o arremoto não volta, não. É. Transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo. Não. Não. O martelo não é deformado. Então, não é. Não existe energia elástica aí. Transformação da energia elástica. Ok? Bem. Eu acho que por essa é só. Certo? É mais por causa do tamanho dessa aula mesmo. Mas fica aí o pedido de sugestão. Se você quer uma questão resolvida, coloca aí nos seus comentários que a gente vai resolver. E pode fazer o vídeo de um curto só para aquela questão. Ou fazer uma aula de revisão por várias questões aí sugeridas. Ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Bons estudos. E até o próximo curso. Obrigado. Obrigado. O que é isso?